Fica perdidão lá, tá vendo? Nossa, o cara é louco, velho. Beleza. Ó, ó o dano. Que nem clicou, velho. Caraca, velho. O cara não chega nem... Tá louco, velho. Nossa, ele sepando de longe, acabou, velho. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alcântese, rapaziada. Seguinte, tô de volta com mais vídeo pra vocês. De EnxBiz New Voltage. Tamo aqui com a chegada do 5.5 aniversário, tá? Só o filé pra galera acompanhar a live. E eu consegui completar o Naruto Vale do Fim. E essas Vale do Fim que ganharam seu Rikichi junto com essa comemoração. E eu tô aqui fazendo, então, um showcase pra vocês aí. Free to play do personagem, tá? Pra mostrar como é que ele tá saindo aqui. E, cara, eles tão com um efeito novo, rapaziada. Que tá muito forte, mano. Os dois tá muito, muito da hora mesmo de jogar. Tá falando a verdade pra vocês aí. Mas, mesmo assim, vamos por partes, né? Começar pelo Naruto. Aí, depois, né, faz um outro vídeo. Então, pro Sato. Depois, a galera também. Galera que conseguir, digamos, pegar os caras mais fortes. Mint Break mais dois. Porque o meu tá bem padrãozeiro, tá ligado? Os caras que conseguiram Mint Break mais dois. Limit Break mais três. Ultimate Upadona. Aí, faz a boa e presta a conta aqui. No caso, quem quiser, né? Que aí eu faço a play pra galera ter uma noção de como que ele está upado, tá? Bem upadão. Mas, cara. Do jeito que o Naruto tá aqui, Fih, que já tá arregaçando, mano. Os efeitos novos deles tá bem interessante, tá? Então, primeiramente, 533 cards de poder. É, Rank SSS, obviamente. E estamos aqui, no caso, na quarta parte do Nick Board. Porém, eu comecei só a parte bem freezinha, tá ligado? Bem free to play, beleza? Porque, cara, Shinobi Token, eu sei que tem gente que tem Shinobi Token. Então, digamos que essa terceira parte do Nick Board é fácil de conseguir. No caso, a galera, né? Que já joga há um tempo aí, fechou? Vamos na parte, então, do personagem. Como é que ele tá? Basicamente, é mais carta status amarelinha. Algumas verde também. Tá bem misturado, tá ligado? As cartas também de graça que veio na ação lá que trouxe o Naruto ou o Spirit, né? No caso, é uma carta amarela. E pelo personagem ser amarelo também. Então, cabe que ele ganha um pouquinho mais de poder nessa parte. Fora também que é do próprio Naruto a carta. Então, aumenta mais ainda o poder dele, beleza? Ah, se tu que coloquei nele, eu acho que tu bem padrão Z. Vou mostrar como é que ele vai sair bem free to play, tá ligado? Pode ver que nem coloquei mais nada aqui, cara. Aqui, ó. Tá sem HP, sem ataque, sem resistência, sem nada, tá ligado? Olhando na parte status dele aqui, ficou desse jeito. Pra galera que você dá uma olhada aí, beleza? Faz 200k de HP por causa do Nick Board, né? Ataque 42, 700. CP, 7300. Defesa, 62. Não tá batendo nenhuma resistência completa aqui. Nem confusão, nem paralisia, nem selamento, beleza? E a carta que eu mantive do kit antigo dele foi essa daqui que tá no Mid Break mais 2. Já tira incivilidade 3 segundos, dá selamento, já tira armadilha, pula armadilha, aumenta o ataque do personagem. Então, isso que é bem da hora, né? Na verdade, ele aumenta, ele abaixa o ataque do inimigo, tá ligado? Eu tô bugando. Defesa. Cara, essa carta aqui, você tem que manter ela, rapaziada. Eu tava tentando manter a outra, porque nesse kit novo dele aqui, sem o bonde, né? Tipo, se você colocar um itati pra ajudar, um cal aqui, ele não tem velocidade, beleza? Então, se atento é esse aí. Mas, mesmo assim, cara, deu pra fazer a boa, usando, digamos, aquela outra carta 3 estrelas antigo, que é essa daqui, tá? Mas, mesmo assim, rapaziada, eu tirei ela e eu vou meter o louco, cara. Eu vou fazer a gameplay dele, showcase aqui, sem velocidade mesmo, porque, cara, a carta que dá o dano dele é essa daqui, rapaziada. Não tem como, tá? Então, basicamente, eu tenho que manter ela, fechou? E agora, vamos começar a mostrar pra vocês o kit novo dele, como é que tá funcionando. Começando pela parte dele, então, beleza? E essa daqui, cara, ficou muito forte, rapaziada. Então, você vai ver porque o efeito que ele tem nas cartas é muito bom, cara. Então, primeiramente, que ele começa causando dano que não retém essa natureza, né? Que vai causar bastante dano nessa carta aqui. Através, ali, daqueles fazem shuriken que ele vai tacar, que estão embutidos com o chakra das bijus, beleza? Ele vai, grandemente, abaixar os CPs do inimigo, também, se caso, ele for colocar na base pra defender lá, pra roubar bastante chakra. E ele infringe confusão, escuridão e lentidão, o efeito é médio. E também abaixa evasão, o efeito é médio. E também, digamos que ele corta a recuperação de HP contínuo do inimigo, beleza? O efeito é médio e a cada dois, porque essa carta tem muito hit. Ele faz, tipo, um estabelecimento na área e fica aquele negócio girando ali. E, conforme, tipo, cada hit que dá, vai ser dois debuffs por vez. Pode ser que pegue confusão com lentidão, pode ser que pegue confusão cortando a recuperação de HP do inimigo, pode ser que pegue o esquema de abaixar vazão com a lentidão, tá ligado? E a cada dois, porém, é muito hit, acaba que os debuffs pegam tudo, entendeu? Não tem muito o que fazer nessa parte. Fora também que tira o tempo de mincibilidade do inimigo em três segundos. Então, já mais uma catestria pra nós aí que tirem mincibilidade, que é um negócio bem apelão, né? Então, ele vai aumentar também a defesa dos aliados do meu andar, o efeito vai ser grande, já ajuda a galera também do time dele. Fora também que ele aumenta o ataque do usuário, o efeito é médio e ele fica invencível, né? Por certo tempo aí, recupera a HP também, estabelece dano na área e ativa armadilha, fechou? Então, a área que pega bem distante, então, ativa armadilha é bem interessante. Fora também que vai causar mais dano, né? Quando tiver com o efeito aqui do fake de Clash ativo, que é um efeito exclusivo do personagem do aniversário. Tanto ele quanto o Sasuke tem esse mesmo efeito aqui, tá? E fora também que ele vai aumentar o dano de acordo com o número de aliados que estiver naquele andar ali. E também invocações, beleza? No caso daquele andar. E fora que no level 8 também ele vai adicionar os efeitos, na verdade, ele vai aumentar os efeitos que já tem dentro da carta dele, na verdade, né? Que é justamente o grande passa pra enorme, o médio passa pra grande. A quantidade de HP recuperada vai aumentar. E ele vai adicionar o efeito também de aumentar, digamos que esquema é muito bom, cara. Que é a precisão, né? No caso das cartas dele aí, o efeito é médio. Então, basicamente, depois que ele aumenta, cara, você consegue acertar. Digamos que o personagem tá com a evasão alta, toda essa parte é bem interessante pra fazer. E fora também que o enorme aqui da defesa, né? Que já tá aumentado aí, não vai ter como mais ser abaixado por negação de efeito status, beleza? Então a defesa dele sempre vai ficar grande depois que ele acertar a carta que ele é goido. Fechou? Então, cara, ó pra você ver, mano. Tira a incivilidade, confusão, tem esquema também de precisão aí que consegue acertar inimigos com debuff. No debuff não, pra tirar a evasão dos caras, tá ligado? Então, é um esquema bem interessante aí. Os caras tá com a evasão muito alta, ele aumenta a precisão e começa a acertar as skills. Então, cara, da hora, rapaz, o esquema dele tá bem interessante, tá? E fora também, cara, tem um controle até que interessante essa carta aqui. No primeiro hit, você ativa mais de longe. Então, é legal, rapaz, é legal, tá? Já tira a incivilidade, estabeleita na área. Então, no caso, tipo, se o cara vier pra cima, você consegue fazer a boa. Até no tatame, você coloca essa carta lá dentro, né? Que ele solta e faz a gente ficar aí pra frente. Aí, depois disso, você consegue fazer a boa e entrar o tam. No caso, vai tirar a incivilidade junto, então dá pra combar as duas cartas. Agora, vamos pro Limit Break, né, rapaziada? O Limit Break dele aqui tá bem da hora também. Nossa, essa carta aqui, cara, na hora que eu ouvi, eu fiquei louco. Tá bem interessante, beleza? Aqui fala que ele vai lançar, tipo, o rugido, né? Enquanto ele tá fazendo aqui o esquema da... Usando o Chakra da Nova Calda, causando, digamos que, dano com alta precisão também. Esse esquema também, tipo, abaixa a evasão, tá ligado? Os inimigos aí que tá com evasão maior do que enorme, tá ligado? Tipo, o Barinhão, o Kawaki. Cara, não tanca, rapaziada. Basicamente, você usou essa carta aqui, os caras já começam a tomar dano de novo. Então, bem legal. E vai ser no andar inteiro, porque vai dar o Limit Break de andar inteiro, rapaziada. Então, lembra bastante o rugido do Naruto Kurama, né? Na época que chegou aí, que ele dava aquele gritão e pegava o andar inteiro. Só que a diferença é que, além de gritar, depois ele dá uns golpes, consegue derrubar o cara. Dá uns debuffs, né? Então, tá bem interessante. Beleza, antes dele causar o dano aqui, com a bomba do Beast Caused, ele consegue acertar o rugido, então, no andar inteiro, tá? Fora também que, grandemente, ele vai abaixar o CP do inimigo. Se caso, ele for colocado na base pra defender também. E ele aumenta também o cooldown do inimigo, rapaziada. Tipo, o total das skills do inimigo começa a cargar mais lentamente, tá? Então, isso aqui é muito top também, pra defesa, pra taquecer. E também vai abaixar a resistência, a confusão dos inimigos, tá? Então, esse aqui é efeito novo, tá? Coisa que não tinha. Tanto ele quanto o Sasuke tem esse efeito. Só que a diferença dele pro Sasuke é que ele causa, digamos que, confusão, né? Nas cartas dele, ele consegue abaixar a resistência nesse debuff também. E o Sasuke é paralisivo, fechou? O efeito aqui vai ser médio. Ele nega efeitos altamente altamente. Então, isso aqui é muito interessante, porque, além de conseguir acertar o inimigo com evasão alta, ele consegue abaixar, digamos, os buffs que o cara tá ali no momento. Ele faz a galera mesmo andar invencível também, que serve de tempo. Bem legal, né? Depois eu vou testar essa carta também em outro vídeo, pra ver se ele consegue fazer a boa. Tipo, quando a galera entra, se serve como Naruto Kurama, tá? No caso, no Tatã, fechou? E também reduz o dano de CP recebido dos aliados, tá ligado? Então, a galera que estiver junto com ele ali consegue fazer perder menos chakra. O efeito aqui é médio. Ele vai aumentar também a resistência transformal do game, né? O efeito aqui é grande e também faz eles imunes, né? Efeito de saco por set de tempo ali também. E recupera o HP na proporção máxima do HP do personagem, que no caso é do usuário, tá? Então, aí ele vai recuperar o HP aí na proporção. E também reduz o cooldown das skills por set de tempo. O efeito é médio. Garante também o efeito aqui de efeito de Clash, que é o efeito de universal que chegou pra ele. Detecta a imagem nessa carta e não era muito interessante, porque, cara, ele já dá o gritão de andar inteiro praticamente ali, então é muito top. E também vai causar mais dano em mix quando ele tiver com o efeito ativo aqui, né? Efeito de Clash, que ele é ativo nessa carta. Vai aumentar mais uma vez o dano de acordo com o número de aliados, o shinobi também invocar os inimigos no andar. A coisa de HP recuperada aqui na proporção do HP máximo do usuário, que vai aumentar de acordo com o justo level, tá? No caso, o level do justo, na verdade, que aqui já tá level 8. E no level 8, ele passa o dano de par enorme, o médio passa pra grande. O cooldown, que no caso tava o efeito médio aqui, passa pela metade. Então essa carta aqui, praticamente, vai carregar em 2 segundos e meio, então vai ser bem rapidinho, né? Ele vai aumentar o tempo de imunidade também. Adiciona o efeito também de reduzir o dano recebido de inimigos em 30% pro usuário e também vai reduzir o dano recebido pra galera no mesmo andar também. Então isso é bem interessante. Cara, essa carta aqui não suporte tanto, rapaz, ele ajuda o time pra caramba, tá? E no limit break mais 1 dele aqui, né? No caso, cai de 8 pra 5 segundos já, tempo de carga. 10% a mais de dano contra inimigos tipo ataque. E também fala que ele vai tirar o tempo de imunidade do inimigo em 3 segundos, tá? No mais 2 aqui, eu achei que eles fariam mais, só que eles tão muito bons, rapaziada. Apesar de eles não serem que nem o Barion, que no limit break mais 2 já consegue tirar a imunidade, tipo, 20 segundos de imunidade, tá ligado? Não é uma cena, isso que é bem interessante. Tira 10 aqui, então no limit break mais 2 já fica bem usado, tá? Porque os caras do aniversário, tipo o Barion, o Kawaki, já tão um patamar acima nessa parte do limit break, tá ligado? Tirar 20 segundos de imunidade já no mais 2. Mas porém, no mais 3, ele faz esse efeito de tirar 20 segundos de imunidade e 7 de imunidade igual os caras do aniversário, né? Do quinto aniversário aí, beleza? Fora também que tá 30% a mais de dano aqui já, tá? A partir do mais 2 já fica. E basicamente isso que é o efeito narutão, então, tá, rapaziada? Cara, no limit break, tipo, padrão, cara, tipo, mais 1 já fica top, tá ligado? Tirando a imunidade. Mas o mais 2, querendo ou não, é bem interessante, porque você tira imunidade, cara. Entendeu? Então, é um negócio bem da hora. Já consegue abaixar a evasão na hora também. Cara, o Barion não tanca mais não, rapaziada. Esse personagem aqui, realmente, eles tão muito roubados, tá? E agora vamos pro Ultimate, né, rapaziada? Que é essa daqui, beleza? A animaçãozinha, fera pra caramba, que é justamente o golpe final, né? Que eles perdem o braço lá, tanto Narut quanto Sasuke, fechou? E aqui fala que ele vai, digamos que desencadear uma explosão com o Rasenha ali, causa dano massivo a inimigos no mesmo andar, tá? Então, é o Ultimate andar inteiro, sim. E também ignora e revive, rapaziada. O Ultimate andar inteiro que ignora e revive, cara. Óbvio, você vê que é apelação, tá? Fora também que, digamos que vai grandemente abaixar os efeitos do inimigo também, se caso, usando defesa, tá? No caso do personagem, ele infringe os inimigos com confusão e lentidão, o efeito é grande. Abaixa o ataque do inimigo, o efeito é grande. Também aumenta o cooldown da skill, no caso do inimigo, o efeito é massivo. Então, se ele acertar o Ultimate aqui, cara, e o cara chegar a não morrer, tá ligado? De alguma forma aí. Fih, as skills do cara vai demorar demais pra carregar, beleza? Fora também que é mais um Ultimate que tira invencibilidade. Então, cara, óbvio que ele tá apelando esse negócio aqui, velho. Ele ignora e revive, tá ligado? Nessa carta aqui. Fora também que ele consegue tirar invencibilidade 2 segundos. Então, se combando com a 4-3, isso fica muito top, cara. Na moral, você tira 3 segundos de invencibilidade lá. 2 aqui. Ignora e revive. Claro, pros caras sobreviver, mano, é só... Se tiver mais de um aliado junto ali, tá ligado? Pra poder fazer a boa usando invencibilidade. Se não, o cara passa o carro mesmo. Ele vai fazer os aliados dos mandares invencibilis aqui também. Certo de tempo. Restaura o CP deles também numa quantidade massiva. E também vai aumentar o ataque e criticar o hit do usuário. O efeito aqui é grande. Vai causar mais dano ao inimigo. No caso, vai causar mais dano ao inimigo depois que ele tiver com o efeito aqui do efeito de Clash ativo, né? Tá chocando? E no level 8, o efeito base grande vai enorme. O cooldown, no caso do efeito aqui, vai aumentar mais ainda, tá? Então, basicamente, se ele lutar no inimigo, o cara não morrer. Digamos que o efeito massivo de cooldown da skill do inimigo vai aumentar mais ainda. Então, o caso do cooldown da skill não cai mais na vida praticamente, beleza? E vai aumentar também, no caso, a resistência 3x do game e ir pro personagem que o efeito é invencibilis, tá? No caso, o efeito é o usuário, fechou? No level 15, no caso, esse efeito de resistência 3x vai aumentar mais ainda. E o efeito de média vai passar pra grande. E a duração da invencibilidade vai aumentar, fechou? Então, provavelmente, vai ficar uns 10 segundos aí invencibilis, beleza? E temos também o efeito, no caso, do refill da Ultimate Ex aqui completo, tá? 30% a mais de poder no Ultimate, pra passar mais dano. O próximo, no caso, o Ultimate, né? Tipo, a próxima Ultimate vai carregar 12 mais rápido, beleza? Vai perder a metade do tempo aí dela. Fora também que ele vai ganhar um revive. Esse caso foi derrotado em um certo de tempo, então. Então, cara, da hora pra caramba esse esquema aí, beleza? Então, ele tem revive, tira revive. Cara, tem o efeito da hora também de... Esquema de abaixar resistência e evasão, tá? Porque, evasão não, resistência à confusão, porque, tipo assim, ó... Tipo, é um personagem que tá buildado com resistência. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, exemplo. O Momoshiki, se eu for atacar ele lá e ele tiver imune... Na verdade, você não tiver imune. Vamos supor que você tá atacando ele lá, tá vendo? Na minha base. Se você tiver alguma carta que causa confusão, ele não vai tomar confusão, porque tá praticamente com 100% aqui. Então, o efeito desse Naruto aqui, na 4 estrelas, é justamente abaixar a resistência à confusão, tá ligado? Então, ele vai abaixar essa porcentagem aí, pra aí sim ele conseguir, digamos que, causar essa confusão. Na verdade, é nessa carta aqui que ele tira na outra, né? Beleza, na Minute Break, né, rapaziada, ela tá falando que ele aumenta o cuidado do inimigo e também abaixa a resistência à confusão. Beleza? Eu não sei se eu tinha porcentagem, tá ligado? Mas, cara, quando eu tava jogando lá na Attack Mission, na live, eu percebi que, sim, ele conseguiu começar, digamos que, causar confusão mesmo num cara que tem resistência. Porque, no primeiro golpe, o cara não tomava a confusão, aí depois, sim, ele começava a tomar, tá ligado? Então, isso que é bem interessante, cara. É um efeito novo, né, rapaziada? Então, basicamente, sim, que tá o personagem, pra ver que tá bem free to play, cara. Minute Break, novo, tá mais um só, só atirando de estabilidade. A 4 estrelas tá padrão, sem Ninja Bond, eu tirei no Ninja Bond, eu tava aqui do Itaqui-San, tá ligado? Pra dar velocidade pra ele. Deixei só o Minute Break antigo, porque causa bastante dano e é ultimante novo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona na Attack Mission lá, fechou? Então, partiu. É, rapaziada, vamos lá, então, né, Narutão aqui, ó, 920k de poder, pra falar o zinho da bônus, né? E é o seguinte, tá igualzinho a Mostrisa agora há pouco, né, tô já não mexendo em nada, 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 ó. Mesma tool, mesmo esqueminha aqui, fechou? Tá com status aumentado por causa do bônus, beleza? Você vai conferir. E, no caso da 4, 3, 9, Limit Break e a Ultimate tá com daninha a mais também, fechou? Vamos assim, vamos ver como é que ele sai na prática e no Attack Mission. Vamos lá. É, primeira partida então, ó. Rapaziada, é o seguinte, lembrando que eu tô sem velocidade, tá? Só vou deixar bem claro nessa parte também. Vamos ajeitando aqui já. Beleza. Aqui tem o Attack Mission. Vamos ver, você vai trancar alguma coisa aqui. Ó, cara, olha o controle que se nada o que tá, mano. Ih, tá muito forte, cara. Beleza. Tá gritando aqui já na orelha do rapaz, ó. Então, aqui, fica perdidão, tá vendo? Nossa, bacana, é louco, velho. Beleza. Ó, olha o dano. Aqui nem ficou, velho. Cara, basicamente, isso é o combo na lutão. Você pode chegar no grito, tá ligado? Depois você joga 4 estrelas. Ó lá, chegou no grito, então. Jogou 4 estrelas. Depois, o beat break. Se não matar, você solta outro beat break. Vai dar dano pra caramba. Pra você ver, velho. O cara com o dedo tá muito insano, rapaz. Na moral. Fih. Tá limpado nessa área aqui agora, né? Rapaziada, o kit dele tá muito forte, mano. Da hora pra caramba. E, cara, o Sasuke não fica nada nada atrás, mano. O Sasuke também é o outro que tá bem quebradão, mano. Nossa, o manorotão tá fora de base, cara. Fih, muito forte. É muito fuerte. Olha lá. Olha o controle que ele tá, mano. Opa, agora é essa daqui, né? Agora é essa daqui, ó. Depois, o beat break de novo. É, não morreu ainda, vagarundo, né? É, acho que ia voltar. Frigoso, né? Se bem que eu acho que... Ah, tinha dois inimigos aqui, velho. Nossa, que perigo. Beleza, não se deu bom. Olha, tá com o revivo ativo Sasuke, né? Beleza. Essa base aqui é que é a base que os caras não colocam muitos andares por causa daquela primeira invocação lá azulzinha, tá ligado? Pra arremessar as galera com os outros andares. Só que eu tô solo, né? Então, acabou que não adiantou nada. Fechou? Ó, pra você ver a área que detecta a margem, na verdade, né? E aqui tem o nosso Barion. Lembrando que o Naruto ignora e revi, fechou? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Ó, curte. Beleza. Tomou? Morreu, né? Ó, pra você ver que da hora, velho. Pum! Beleza, acabou, mano. Primeira partidinha, basicamente, é esse aí. E o Ico tá assim, gostado, hein? Lógico, que a base também é uma base menor, assim, né? Tipo, nessa parte até que eu fui beneficiado. Mas, mesmo assim, cara. O fechado do cara tá muito bom, rapaziada. Agora eu vou só esperar cagar o ultimate, tá? Porque se eu entrar lá agora, provavelmente vai ser meio riscado pra mim, velho. É, rapaziada, beleza? Vou ficar cagando o ultimate aqui. Eu já vou começar a forrar os esquemas. Cara, aquele esqueminha que eu falei pra vocês, tá ligado? Joga o passeio lá pra dentro. Tira a incivilidade. Entra pra limite break. E luta depois, beleza? O bom é que puxa os caras também. Tô ficando é louco, mano. Olha lá, ó. Ih, forte demais, mano. Cara, o natal tá muito forte, rapaziada. Partiu outra partida, que eu acho que já foi muito fácil, né, cara? Nossa, tô ficando é louco. A gente dá onde tem que estar na madrila aqui, fica mais fácil pra nós, né? Pra não ficar sendo puxado, porque eu tô sem velocidade, né? Então eu não posso abusar muito dessa parte. Vou colocar o ganho no tempo, né, cara? Aqui na frente eu vou minatão, né? Vou até fazer a moral aqui contra ele. Espera aí vazar umzinho pra mostrar pra você mesmo que funciona, cara. Beleza. Ah, ele tomou confusão? Será que tomou confusão? Tá, usa o esquema para nós de evasão. Minato Edo, né? Aí, ó. Olha, eu não tenho evasão, beleza? Se liga, apagado. Na verdade, agora aqui não aumentou, né? Mesmo assim, se liga, hein? Olha lá, já caiu, tá vendo? Ih, olha isso aí, mano. Fih. Tá louco, ele rebiava demais, velho. Beleza, aqui tem armadilha também de puxar, hein? É bom avisa esse esquema mesmo que um pouquinho aqui, velho. Vou pular uma empada aqui, ó. Aqui na frente tem o Barion, fechou? E o Naruto Hokage aqui tem que dar uma peladinha a mais, né, velho? Que não, não, né? Vê, ó. Beleza. Irigoso, hein? Vamos ao seguinte, tá? Vá, assim. Agora faz aqui, ó. Fechou os caras, né? É messa agora. Agora não é luta mesmo, né? Pra dar tempo dele conseguir fazer alguma coisa. Nossa, olha a área aqui, velho. Que da hora, velho. Nossa, tá muito fera por dentro. Nossa, tá muito louco mesmo. Nossa, esconde-a-ring. Tomou confusãozinho já também. Porque já abaixa resistência à confusão, né? Então, cara, meio que garantido pegar a confusão. Beleza. Nossa, isso tá muito forte, rapaziada. Olha pra você ver, velho. O filho tá ficando é louco, mano. Olha lá. O cara nem clica, mano. Nem clica, não adianta, velho. O esconde-o dele tá muito forte, velho. Olha lá. Tem um ataque básico aqui. Fala a verdade, tá muito forte. Nossa, é muito fuerte. Oh, que vacilei agora, hein? Vacilei, mas nada que o Naruto não faça boa pra nós, né? Opa. Oh, assasta com o kit novo, hein? Assasta com o kit novo. Beleza, vem pra cá. Vem pra nível C, velho. Aí, tomou. Gritou de longe. Nossa, que isto maravilhosa, rapaziada. Fala a verdade, mano. Lembra que ele é 20 break men entalpado, beleza? Beleza. Toma o kit de novo. Voltar nele agora. Ó, andar inteiro, ó. Nossa. Tá louco, né? O Sasuke nem kikou também, velho. Ó, tá muito forte, velho. Cara, ele tá fera. Nem velocidade, nem precisa esforrer, cara. É só você tomar cuidado com a armadilha de puxão, entendeu? Aí, queira não, tem que tomar um cuidado a mais. Mas ele tá muito forte, rapaziada. Lembra que eu tô com o revivo agora, tô em fio cheio também, né? Só alegria. Muito bom, velho. O dedo dele tá muito top, velho. Beleza, burutão. Ó, pra você ver, ó. O Shisui é um tatame interessante, cara. Então, você não tanca, não, velho. Você não tanca, não, entendeu? Olha, basicamente é esse aqui, velho. Opa! Agora eu tô menorei, hein? Nossa, agora eu tô... Nossa, cadê minha... Cadê minha imunidade, velho? Esqueci de... Nossa, que sorte, velho. Que sorte. Caraca, eu esqueci da minha imunidade, velho. Ó, tô vivo ainda? Caraca, mano. Tô tancando geral aqui ainda, rapaziada. Beleza. Pera aí, deixa eu chamar... Tirar esses caras de perto de mim, velho. Perigoso, hein? Caraca, eu não tô fazendo cagada. Que vai dar bom ainda, quer ver? Opa! Beleza. Nossa, uso o crito, pelo amor de Deus. Ah, galera, tô uso o crito. Isso, boa. Palvou. Tá, mas... Cara, enfrentar vocês tudo junto aí é carniça também, né, velho? Toma. Chato, toma. Vamos ver o que tá atrapalhado neles aqui, ó. Isso, boa. Tá atrapalhada na vida da galera aqui, filho. Pra ninguém saber. Parece como o Limit Break, né? Vai ser melhor pra nós, velho. Tá vendo? Aí o Uto andar inteiro mesmo, tá ligado? Vamos ver. Não! Borutão, seu bicho! Podia morrer agora, hein? Nossa, matou ainda? Ah... Trolou, velho. Sobrou só o Itatissan, cara. Cara, eu esqueci da porcaria da imunidade na que foi entrar, rapaz. Que não é possível, mano. Eu tinha acabado de entrar. Como é que eu tomei essa porra, velho? Se bem que eu tinha acabado de saco a estrela também. Mesmo assim, cara. Até quando morreu eu não vi, tá ligado? Sobrou de atrapalhado, então... Tá bom. Tá bom, cara. E aí, rapaz, a mesma partidinha aqui. Aquela ali, cara. Foi quase, né? Passa no pé, tá? Mas os caras pegou lá dentro por causa do Itatissan, cara. Tá sentado bem chatão com aqueles hits que ele tá causando naquela quatro estrela lá que tinha evasão. Se bem que eu nem tô com evasão, tá ligado? Nem bonde do Kawaké eu tô usando. Mas mesmo assim, cara, vai cuidar nessa parte, hein? Vamos ver como é que é esse Ultimate de Andar inteiro aqui? Vamos tentar certinho aqui pro meu negócio. Eu quero ver que área que pega. Beleza, vamos ver. Chamou o Baryon? Será que pega daqui de longe? Quebrado, hein, velho? Quebrado pra caramba, tá ficando é louco. É, essa armadilha pode acabar até a minha vida. É, porque eu tô sem, digamos que, bonde, né? Pro personagem ajudar na velocidade aqui. Mas mesmo assim, ele pula muito longe, cara, ligado. Essa partida bastante também. É. Tem que pular aqui e já era, né? Beleza, agora é você que vai tomar na orelha, né? Agora faz aqui, ó. Pum. E agora eu combo gás aqui, ó. Acabou. Beleza, tamo junto. Isso, obrigado. Tá precisando da carona minha. Ah, caroninha, né? Tá limpado aqui. Pantre perigo. Beleza. Ou seja, em velocidade que aparece esse negócio não vai pra frente, eu posso dar. É engraçado, velho. Beleza, tá limpado aqui. É limpada não, né? Nem compensa limpar, na verdade. É só ir detectando pra não perder muito tempo, tá ligado? Nossa, já matou o Limit Break, velho? Só o Limit Break já foi o suficiente. Olha que daor, mano. E a hora que detecta armadilha, você passa de boa, hein, aqui, ó. Olha, e qual é que eu tomei na orelha? Só porque eu falei que passa de boa. Beleza, fechou. Vai escombi dele com muito bala, cara. Deu um Saddle, né? Toma. Vai na comba com essa daqui e acabou. Acabou no ombre. Tá, é a armadilha que vai trolar na vida, provavelmente é que ali, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer a boa. Não, tem foca certinho. Ai, que perigo. Nossa, corre que eu apertei a outra Limit Break, eu ia parar dando Tatã, velho. Que perigo. Porque essa Limit Break dele aqui não é boa pra furar Tatã, viu, rapaziada? Vou deixar bem claro pra vocês aí. Olha pra você ver. Da hora. Toma. Beleza. Limit o Break de novo. Fih, os caras não chegam nem perto, velho. Aí, rapaziada, olha o Tank tá apelando esse negócio, velho. Esse cano é louco. E agora, como é que eu posso entrar no Tatã de forma mais safe, hein, velho? Porque aquela última deu ruim. Também que eu acho que foi meio vacilo meu também, né? Vamos tentar de novo, vai. Espera aí. Se parece que a imunidade acabar, é só pra ter certeza que eu não vou perder a imunidade tão rápido. Se bem que os caras com o Limit Break upado, pode ser que eu perco muito rápido, velho. Então, eu vou ter que spamar a skill aqui. Não spamar, mas, tá ligado? Tipo, sair da carta e já usar a outra, entendeu? Vamos ver aqui. Agora eu uso a Limit Break, ó. Vamos ver. É, pra não ter perigo mesmo, tá ligado? Nossa, eu preciso usar o Limit Break. Nem preciso de Limit Break, cara. Eu ia estar nessa última parte só de zoeira, cara. Mas, tá louco, rapazinho. Dá pra você ver, mano. Tá muito forte. Se não tiver Boruto pra salvar a galera na invencibilidade ali, pros caras poder ir um pouquinho pra frente pra usar a skill, cara. É isso que acontece, mano. Tá muito forte. E agora eu vou sair de propósito pra ver o que acontece, tá? Bora fazer um teste. Obrigado. Aqui tem Indra e Barion junto, fechou? Deixa eu fazer isso daqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui já era, né? Olha lá. Os dois foram de base, cara. Nossa, meu Deus do céu. O que esses caras estão arrumando, velho? Serão mesmo. Olha pra você ver, rapazes, eu não nível, mano. Olha lá. Tá boa. Tá boa pra você, né, filho? Olha lá. Nossa, ativação rápida, cara. Já ignorou o revive na hora ali. Revive do Sasuke Wanderling. Cara, precisa de velocidade, rapazes. Essa é verdade. Não precisa nem de velocidade, velho. Ele tá muito forte. Por mais que essa pastilha dele, por exemplo, não arremessa a galera pra cima, mas, cara, já ajuda pra caramba também, né, velho? Beleza. Toma. Toma. Já era pelos dois barcos? Não, ainda não. Vai ter um lixão aqui ainda. Beleza. Nem lembro quem que era. O outro só lembro do Shisui, velho. Shisui, Shisui. Shisui. Beleza. Nossa, ficou da hora demais, mano. Cara, caprichado, rapazes. Só faltou desbugar o tutorial, né, rapazes. Mas o resto aqui, velho. Olha pra você ver, tem que estar forte. Olha lá. Não tem nem jeito, velho. Não tem nem jeito, cara. Beleza, como é que tá o esquema aqui? Tá. Ah, aqui não tem perigo mais não, né? Beleza. Olha, tá sem resistência, hein? Fobre que eu tô tomando paralelo. Se bem que ele é de armadilha, né? Já não ia provar muita coisa nessa parte. Opa. Vamos lá pra dentro ainda, velho. Arruma aí, meu querido. Vamos ver. Beleza. Vamos ver como é que vai se estatando aqui. Morreram também, né? Tá louco, mano. Ó, é a segunda partida que eu não preciso nem usar o ultimate, hein? Lembra que o ultimate dele é muito bom, mas ele tá tratando por causa que tinha incibilidade, rapaziada. Tá com banca com a 4-estrela, mas... Não tá precisando, velho. Não tá precisando, cara. Pô, vem um tatando mais fodão. Eu vou escolher o tatando que tem a Boruto agora, tá? É moralzinha. É, rapaziada, agora se eu achar uma base com o Boruto, cara. Tá até pesquisando. Ele não tava achando, cara. Parece que os caras tão meio... Não querendo colocar muito o Boruto mais pra defender. Basa, velho. Tô louco com esses caras. Ó, o Sazki. É perigoso, hein? Beleza. É perigoso a gente tirar a minha imunidade aqui. Nossa, meu Deus do céu. Calma, rapaz. Aí, beleza. Agora acabou pra você, né? Agora acabou pra você, né, meu querido? Toma, na orelha. Beleza. Mas tá chatão, hein? Fih, sai fora. Sai, perigoso. Eu vou ter que ultar nele. Ó, deu uma puxada ali, viu? Vou ter que ultar nele porque é perigoso ele não estar em mim, então... Vamos, é... Não vamos correr riscos, não, né? Beleza. Passa direto aqui, bora. Beleza. Chamou o Zodamulo ali agora. Nossa, ó, isso foi carreira muito rápido, apesar. Beleza, quer o Barion, né? Beleza. Rebeta ele aqui já. Beleza, não morreu não? Tá, morreu sim. Fechou. Fechou. Beleza. Toma esse gritão lá pra mim. Beleza, continua o Limit Break, cara. Cara, que da hora, ó. O Barion nem clica, rapaziada. O Barion nem clica mais. Tem jeito também, né? Cara, que estilo da hora, hein, velho. Nossa. Opa. Se eu tomar essa armadilha aqui, eu já perco muito tempo, entendeu? Então, tem que jogar bem na calma mesmo, pode ter perigo de tomar na orelha. Obrigado? Vamos ver. Mocara aqui, cavaquinho, né? Agora só toma esse dano lá pra mim. Beleza. Toma confusão também. Vixi. Esfolado, hein, velho. Cara, esse esquema de abaixar a resistência com a fusão, você pode ver que tá dando diferença, aposentado. Ah, não, eu esqueci, mano. Eu esqueci que eu não desativar a armadilha ali. Então, muito cuidado nessa parte, você não quer perder muito tempo, cara. Eu tô sem velocidade. Tá bem atento mesmo. Beleza. Olha aí, que perigo. Tem hora que o controle dá uma bugada, velho. Aí, beleza. Vamos tentar com esse esquema aqui agora. Beleza. Aqui é uma darinha. Tomou na orelha já também, né, velho. É outro madro. Não dá conta mais, não. Beleza. Sem velocidade eu não consigo sair nem na armadilha, velho. Tá vendo? Bugada. Aqui é perigoso, hein. Perigoso. Opa! Droga. Isso, boa. Olha o medo de tomar tua armadilha. Na live eu tomei ela um monte de vez, afogado. Uma vergonha. Tá limpado aqui nessa área já. Pra não ter perigo de eu passar a pluna que eu voltar pra cá. Beleza. Bom que você pode até limpar na área aqui até chegar mais perto, ó. Até você chamar o cara de longe, ó. Acabou. Ah, saco de bugadão. Beleza. Toma aí então, na orelha. Já era. Beleza. Aqui tem burutão, né. Eu não consigo fazer. Vou tentar usar quatro estrelas, depois limite break, depois a outra limite break e depois o outro. Fechou? Então não tem perigo. Porra. Vai nem precisar de novo, mano. Vai nem precisar. Fih, não tá tancando não, mano. Opa, perigoso, hein. É impressionante que o narutão está enchendo o saco também. Tem não. Beleza. Toma a limite break aqui uma atrás da outra. Pra manter ele longe, né. Cara, ele fica espalhando só ela, velho. Ó, tem a capelação. Caraca, velho. O cara não chega nem. Você tá louco. Vai lá. Olha lá, você te espalhando de longe. Acabou, velho. Bro. Receba, velho. Não. O narutão humilhado, velho. Agora voltará pra mim, né. Agora você vai tomar a orelha. Vai. Levanta. E... Pum. Tá louco, velho. Da hora que ele vai pra cima, assim, né. Pra poder dar o... Digamos, casinho com o chitouro do Sasuke. Cara que feio, animado. É, rapaziada. Basicamente isso aí, tá. Narutão, sem velocidade, passando o carro nas bases atual, de boás. Tá ligado? Na moral, só que tem que manter a limite break antiga, tá. Porque na live eu passei até uma pulo na parte de dano, porque não tá usando a limite break antiga. A limite break antiga é o dano dele, fechou? Então basicamente, essa é a play pra vocês aí. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse cenário do Vale do Fim. Cara, tá muito forte. Em breve eu trago o que eu faço pra vocês aí. Vai ser o próximo vídeo, fechou? Então fica atento, porque não vai não notificar o vídeo hoje, rapaziada. Não vou lançar um atrás do outro aí, fechou? Então tamo junto e é nóis. Valeu, danos são top demais. Valeu, danos são top demais.